Como configurar uma BIOS antiga e instalar o Windows 7? Esse PC positivo entrou na loja, ou uma máquina um pouco antiga, está sem sistema operacional e nós vamos ter que formatar. Esse computador aqui só suporta o Windows 7. Então vamos lá fazer a instalação do Windows 7. Primeiramente vamos fazer a configuração dentro do BIOS. Para acessar esse BIOS vamos pressionar a tecla DEL. Aqui na tela principal, veis informações de data, dia, mês e ano. Aqui em cima vem o seu leitor de DVD e aqui embaixo vem o HD. Mas vamos primeiramente fazer a configuração dessa tela principal. Vamos aprender a trocar dia, mês e ano. Nós vamos ter que usar em certa direção nós do teclado, a tecla ENTER, o sinal de MAIS e o sinal de MENOS. Então vamos começar a aprender a trocar a hora. Com o sinal de MAIS do teclado vocês venham aqui e alteram a hora. Dão ENTER. Em seguida, sinal de MAIS para alterar o minuto. Sinal de MENOS se você passar. Senta direitinho nós para baixo. Aqui agora vamos para o mês. Que aqui são 12 meses do ano. Vamos colocar aqui o mês 7 que é JÚNIO. Clicar o ENTER. O dia de hoje. Dá o ENTER. E aqui podemos colocar o ano. Se você não quiser vir o sinal de MENOS ou o sinal de MAIS para alterar, você pode também digitar no teclado 2024. Que já fica o ano direto. Certa direitinho nós para baixo. Vamos dar o ENTER. Vamos desabilitar aqui esse disquete que ninguém usa mais. Aqui vem as configurações desse PC. Aqui vem o processador da máquina. Um PIN de 1.4. 3.0 GHz. Aqui vem o total de memória. 2 GB de memória. Isso aqui é memória DDR2. Suporta até 4 GB de memória. Essa placa-mãe. Não é para voltar? Aqui na opção de ADVANCE. Aqui em cima. Vamos alterar aqui. As informações da USB. Essas informações aqui tem que estar todas elas habilitadas. Porta USB. Para que durante o BOOT. Quando você apertar o ENTER. Se o teclado USB funcionar. Um ESC para voltar. Vamos alcançar aqui. Power. Não precisa mexer em nada. Vamos chegar aqui em BOOT. Aqui na primeira opção de BOOT. Vamos dar o ENTER. ENTER novamente. Aqui você seleciona. O seu CD-ROM. Agora vamos descer com essa atadinha das sonoras. Vamos aqui desabilitar esse erro FAN também. Que incomoda muito no computador. Isso aqui está habilitado. Vamos dar o ENTER para a gente poder desabilitar. Nenhum dos erro FAN que acontece no computador. Porque essa função aqui está habilitada. Ela tem que estar desabilitada. E essas outras funções aqui tem que estar dessa maneira aqui. Somente vocês mexam ainda essa função aqui do F1. Um ESC para voltar. Vamos agora aplicar o F10 aqui pessoal. O F10 para salvar as informações. E vamos dar o ENTER do teclado. Para confirmar. Que vai começar a leitura do nosso leitor de DVD. Carrega o logotipo da placa-mãe. O CPU FAN e o erro passa direto. Que está desabilitado. Então nesse caso aqui já foi direto. Melhor ainda. Não precisou dar o ENTER. Então pessoal. É só esperar fazer o carregamento aí. Isso aqui é um computador positivo. Um pouco antigo. Vou colocar o INSET nele. Já fez o carregamento da tela principal aqui. Para a gente começar a fazer a instalação do INSET. Aqui selecionamos o país. Aqui em teclado método de entrada. Português de Brasil ABNT2 que é mais atualizada. Clico em avançar. E instalar agora. A instalação está a ser iniciada. Nessa próxima tela vamos selecionar o sistema operacional. Eu gosto muito dessa versão Windows 7 Ultimate. Que é mais completa. 64 bits. Como tem também para 32. Que corresponde X86. Vamos selecionar o 64 e clicar em avançar. Agora vamos aceitar os termos de licença. E clicar em avançar. Que tipo de instalação você deseja. Vamos selecionar a personalizada. Aqui é o nosso disco rígido. Ele está como não alocado. Nós temos que alocar uma partição do sistema. E uma partição primária. Opções de unidade. Novo. Aplicar. E ok. Então foi criado. Uma partição do sistema. Uma partição primária. A partição primária. Sempre onde é instalado o sistema operacional. Em seguida vamos clicar em avançar. Aqui ele vai passar direto. Que não tem arquivos para copiar. Já passou. Agora expandindo o arquivo do Windows. Vai de 0% até 100%. Depois ele vai instalando recursos. Instalando atualizações. E concorrindo a instalação. Nessas fases todas. Daqui para frente. Ainda o computador vai reiniciar por duas vezes. A máquina foi reiniciada. A instalação está preparando o seu computador para o primeiro uso. A instalação está verificando o desempenho do vídeo. É muito simples e rápido. Você vai fazer a instalação do N7. Em uma máquina antiga. Já avançou para a próxima tela. Aqui agora você colocaria o nome desse computador. Depois clique em avançar. Se você quiser uma senha. É só digitar a senha aqui. Embaixo repetir. E dar uma dica para a senha. Nesse computador aqui. Eu não vou colocar a senha não. Vou clicar em avançar. Digite a chave do produto. Se você tiver uma chave. Você digita aqui. Para poder colocar ele como original. Se não tiver. Clica aqui em avançar. E mais tarde você ativa o Windows. Usar configurações recomendadas. E clicar em avançar. A partir de agora. A gente não clica em mais nada. Simplesmente o Windows vai abrir a área de trabalho sozinho agora. Já fizemos todas as configurações básicas da instalação do Windows 7. Então está aí pessoal. A instalação do Windows 7 concluída com sucesso. Então nosso canal explicou para você hoje. Como configura uma BIOS antiga. E como instala o Windows 7 do começo ao fim. O nosso canal fica por aqui. Se inscreva no nosso canal. Solta o like. E amanhã a gente volta com outras dicas, truques e macetes sobre o Windows 7. Qualquer dúvida deixe no comentário pessoal. Fui. Tchau.